E aí pessoal, tudo bem? Bom, vou conversar um pouquinho sobre essa história do horário de verão, né? Há uma decisão de agora, no meio dessa polarização que o país está, mais uma polêmica, um assunto que já é muito polêmico, que é a questão do horário de verão no Brasil. Então, a primeira coisa é, o que o horário de verão é exatamente? Bom, estou aqui com o meu poderoso globo terrestre para ajudar vocês, é o seguinte, existe a estação do ano por causa de duas coisas, basicamente. Exist a estação do ano por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol e ao fato da Terra rodar em torno do Sol, que é aquele movimento de translação. Então, concretamente, o fato da Terra ter uma inclinação em relação ao Sol, em relação a 23 graus, 27 minutos, 27 segundos, e fazer um movimento de translação faz com que, ao longo do ano, o Sol incida de maneira diferente no planeta. Então, por exemplo, estou gravando esse vídeo no dia 5 de abril. 5 de abril, o Sol está pegando mais ou menos, de forma perpendicular, cadê a linha do Equador? A linha do Equador está aqui. Se a linha do Equador está aqui, nós estamos fazendo uma, nós estamos no ângulo de incidência, pegando mais ou menos aqui hoje, mais ou menos na Venezuela, Colômbia, nessa parte já do Sahel, próximo aqui ao sul do Exato Saara, já está chegando perto do sul da Índia. Mas tem um dia máximo de iluminação do Hemisfério Norte, que é o dia 21 de junho, estou em abril. Dia 21 de junho, que é o Sua Estícia e o Hemisfério Norte, o Sol vai estar pegando de cara, por exemplo, cadê Miami? Miami está aqui. No dia 21 de junho, o Sol vai estar pegando de cara aqui, entre Havana e Miami. O Sol vai estar pegando de cara quem está aqui, por exemplo, no norte da África. E, obviamente, se em junho o Sol está pegando mais esse pessoal aqui, eles vão estar mais aquecidos e com dias mais longos. E nós aqui no Hemisfério Sul, cadê a gente? No Hemisfério Sul, a gente vai estar menos quente, nosso inverno, né? E com dias mais curtos. Essa diferença de iluminação, ela faz muita diferença de acordo com a latitude. Então, nunca houve horário de verão no Brasil, por exemplo, na Amazônia. Não tem sentido horário de verão na Amazônia. Não tem sentido horário de verão no Nordeste. No Nordeste, a Bahia teve horário de verão há alguns anos, mas não teve outro, porque a Bahia é o Nordeste mais para o Sul. Mas Fortaleza, por exemplo, como está muito próximo da linha do Equador, não há variação na duração dos dias que compensa o horário de verão. Agora, na região Sul, no Sudeste, no Sul do Centro-Oeste, o que acontece é, pega aqui o Rio de Janeiro como referência, nessa época de novembro, dezembro, janeiro, como o Sol está pegando mais o Hemisfério Sul, os dias ficam mais longos. Então, vai clarear, sei lá, no horário normal, quatro e meia da manhã, e vai escurecer às sete da noite, quase oito da noite. A ideia do horário de verão é pegar essa época dos dias mais longos e adiantar uma hora. Por que adianta uma hora? Já que está clareando cedo, faz a pessoa acordar mais cedo, porque se adianta uma hora, quando ela acorda em seis, na verdade, são reais, serem as cinco horas, e já está claro. E com isso, como já está claro, ela não liga a luz artificial e economiza energia. Como economiza energia? Bom, ela acordou mais cedo, não gastou energia artificial ao acordar, e à noite, quando ela vai dormir, se ela acordou uma hora mais cedo, ela também vai dormir uma hora mais cedo. E aí, economiza essa energia. Muito bem. E agora o governo Bolsonaro é desse dia, que não vai ter mais o horário de verão. O horário de verão tem os seus defensores e as pessoas que o odeiam. A decisão dele, parece uma decisão totalmente abrupta e tal, óbvio que é o início do governo, que o cara está querendo mostrar serviço, mas ela já vem sendo estudada desde o governo Temer. Ela pegou o pessoal de surpresa, mas no governo Temer já havia esse estudo. Por quê? Porque a cada ano que passa, a economia de energia está ficando menor. A economia de energia está ficando menor porque grande parte do consumo de energia agora já não tem tanto a ver com a iluminação. O horário de verão é uma decisão inteligente, e eu diria que para a região sul, quanto maior a latitude, mais ele é eficaz. O Rio de Janeiro já mais ou menos, o Espírito Santo menos ainda, Brasília menos ainda, porque à medida que você não está em uma latitude tão grande, a tua economia de energia por iluminação já seria menor. Mas a questão é, parte da economia não está sendo efetiva agora porque grande parte tem a ver com o nosso gasto com o ar-condicionado. E aí não tem a questão de estar iluminado lá fora ou não estar iluminado. E aí a economia de energia está diminuindo. Quem é contra, por questões técnicas, deixar de ter hora de verão diz que é melhor alguma economia do que economia nenhuma. Quem é a favor vai na linha das pessoas que são incomodadas pelo horário de verão. O horário de verão agrada muito a quem trabalha mais próximo, mora mais próximo do trabalho, mora próximo de área de praia, área de lazer, porque aquela história, são sete da noite, está claro ainda. mas para quem mora longe, no modelo de urbanização nosso, os mais pobres em geral moram mais distantes. Morar em Santa Cruz grande parte da minha vida. Fala, Andrade, tu acorda às quatro e meia, tu acorda às cinco horas e quando adianta uma hora, tu acorda às quatro. Então, de maneira geral, as pessoas que moram mais próximas ao trabalho, próximas à área de lazer, áreas privilegiadas, gostam de horário de verão. E os mais distantes não gostam. Eu sei que é polêmico, mas nessa aí eu acho que ele deu uma bola dentro com a grande parte dos eleitores. São as pessoas que detestam horário de verão. Mas para a gente, tecnicamente, a geografia, saindo do lado político, é isso. Quanto maior a latitude de um lugar, mais sentido faz fazer horário de verão. Tipo assim, o cara do Canadá fazer horário de verão faz muito sentido. No Brasil faz sentido, digamos assim, no Sul, uma coisa no Sudeste, mas o fato é que nos últimos anos estava caindo a economia e aí ele tomou uma decisão, que talvez seja até mais política do que técnica, mas tenha algum embasamento. É isso, cara. Um abraço. Tchau, tchau.